Agora imagens de um outro incêndio que destruiu um triplex no litoral de São Paulo. Esse fogo começa no telhado da cobertura do prédio de luxo. Os moradores se assustam e conseguem escapar a tempo. Ninguém ficou ferido. Cinco viaturas e 14 bombeiros foram acionados para controlar as chamas. A estrutura do edifício não foi comprometida. Registro da cidade de Santos. Atenção para essa imagem impressionante. É um cilindro que pega fogo numa funilaria e aí todo mundo sai correndo. Logo depois que o fogo começou, olha só, os funcionários começam a correr desesperados. Bombeiros são acionados e removeram o cilindro dali. Foi levado para um local aberto. Foi necessário aguardar o término da queima de combustível como medida de segurança. Depois de três horas, o cilindro foi esvaziado e removido. Apesar do susto, ninguém se feriu. Ainda bem, caso que chegue de Pontes e Lacerda no Mato Grosso.